para os pais é mais fácil para os pais deixar o filho quieto na frente da tela do que interagir com a criança infelizmente é uma realidade é uma realidade é uma realidade e aí você deixa ele quieto mas você não entende que o cérebro dele está sendo totalmente doutrinado para o mal totalmente doutrinado para o mal nós precisamos com urgência com urgência prestar atenção nesse cenário essa mudança, transição é muito, né irmãos Israel chegou muita coisa em Israel, né e está havendo, né agora, isso aqui é matéria de agora, né que está havendo ataques Deus abençoe irmã Dolet que está nos ajudando no superchat do canal Tirando Véu ó, 25 de outubro novos ataques a elentes são relatados nos subúrbios de Beirute após a IDF emitir alerta de evacuação relatórios a elente ofereceu aos líderes do Hamas passagem segura para libertar reféns eles recusaram os Estados Unidos enviaram F-16S para o Oriente Médio enquanto a região se prepara para um ataque israelense no Irã e aí agora, isso aqui é agora, tá fontes israelenses confirmam o início de ataque retalhatório ao Irã após relatos de explosão pelo menos cinco explosões foram ouvidas perto da capital iraniana explosões também foram relatadas nas cidades sírias de Damasco e Rons isso é agora, né fontes israelenses confirmam que a IDF lançou um ataque retalhatório contra o Irã olha só fontes israelenses confirmam o ataque fontes israelenses confirmam o ataque ocorreu após o ataque com mísseis balísticos dia 1º de outubro as autoridades a a iranianas ainda não culparam israel pelas explosões vistas na área de terã começou a IDF confirmou o lançamento de ataque e aí irmãos diz o Irã está preparado, olha essa matéria aqui olha só, Irã se prepara para agir com Israel enquanto se prepara para resposta a ataque de mísseis os ataques à instalação petrolíferas ou nucleares podem levar a Terã a tomar medidas drásticas com medo de parecer fraco mas ataques a depósito de armas ou bases militares podem não justificar uma resposta mais aprofundada o Irã está se preparando para uma agir com Israel enquanto mesmo tempo tenta evitá-la de acordo com o relatório de quinta-feira e seus próximos passos serão determinados pela resposta de Israel ao ataque com mísseis balísticos cujo esboço teria sido aprovado nos últimos dias citando quatro autoridades iranianas o New York Times relatou que o líder supremo Aitola ordenou que as forças armadas do Irã formulassem vários planos com base no resultado potencial de um esperado ataque retalhatório por Israel que está sendo preparada semanas o Irã ordenou que as forças armadas estejam preparadas para agir mas também que tentem evitá-la diz o relatório e Israel começou o ataque está aí e se preparem porque o preço do petróleo vai para as alturas subindo o petróleo vai subir o preço de tudo e aí vem veja que eu tenho falado isso em várias lá parece até meio meio taxativo meio repetitivo mas mas eu quero dizer para vocês a China está preparada para atacar Taiwan olha aí a movimentação da Coreia do Norte Ásia em alerta Coreia do Norte se prepara para uma grande o exército da Coreia do Sul está em alerta fez exercício militar com os Estados Unidos aí veja bem a Coreia do Norte pode começar um ataque contra a Coreia do Sul a China vai tomar Taiwan a Rússia pode aumentar o seu poder de fogo contra a Ucrânia e Israel e o Irã estão se degladiando são quatro são quatro gêsimos foi atacado hoje o Irã começou a ser atacado agora e aí a questão é vocês precisam entender isso dentro da questão de geopolítica questão de geopolítica os Estados Unidos defende Israel defende a Ucrânia defende Taiwan e defende a Coreia do Sul eu tenho certeza que a China está propagando isso está propagando isso e aí vem o irmão Júlio tem a questão da Venezuela com Guiana a Venezuela pode atacar a Guiana que pertence ao Reino Unido e aí veja você tem a América Latina em G você tem a Ásia em G você tem a América em G é um mundo que vai colapsar porque isso vai afetar vai afetar drasticamente a economia mundial esse é o propósito é afundar os Estados Unidos vai afundar os Estados Unidos porque a gente tem que meditar quem é quem é que os Estados Unidos vai defender vai defender agora e aí vem irmãos uma mudança geopolítica absurda e muita gente não está preparado para essa mudança então veja que é um cenário apocalíptico que está se armando é um cenário apocalíptico a irmã está dizendo que não tem nenhum portal você tem que ir lá no Jerusalém Post né eu estou no site aqui direto de Israel mostra até os dias que Israel está em G o desequilíbrio econômico trará a quebra da América eu tenho falado isso há muito tempo com a quebra da América vem um desemprego absurdo na Europa e nos Estados Unidos vai afetar o mundo todo mas principalmente a América Reino Unido Canadá Austrália e União Europeia os imigrantes sem emprego vão gerar um caos nesses países e o caos vai exigir uma nova ordem mundial o mundo vai clamar por um líder que traga paz sobre a terra vocês estão entendendo então está aí é a gente consegue irmãos dentro das fontes dos jornais de Israel olha só o Viva Israel também já já noticiou e sabe por que agora presta atenção isso daqui é muito forte sabe por que o Israel Israel não atacou antes porque foi vazado os documentos e você vê que a mídia brasileira esconde tudo olha só só vou colocar documentos vazados indicam presença dos Estados Unidos em plano em plano de Israel para atacar o Irã dizem fontes só para você entender isso aqui eu não sei o nome é uma funcionária que vazou o documento para o chefe e o cabeça é o chefe dela por isso que Israel não atacou antes porque o Irã estava sendo informado irmãos por uma pessoa dentro do Pentágono dentro do Pentágono você já parou para imaginar e quem era essa mulher que vazou o documento para o chefe dela a mulher era uma funcionária do Pentágono iraniana agora essa mulher trabalhava para um cara e sabe quem é o cara é um dos assessores de Barack Obama e o pai desse cara ele odiava o Estado de Israel e Barack Obama não foi muito aliado de Israel no seu governo e veja Barack Obama colocou esse cara desde 2008 para o assessor assessor para ser o seu assessor antes de ele assumir o poder ele assumiu o poder ele teve poder de alto escalão no governo americano e esta mulher que vazou a informação ela trabalha para esse cara que trabalha para para Barack Obama olha o nível que está a questão e foi exatamente por isso que Israel não atacou antes o Irã porque o Irã estava com informações privilegiadas vindas de dentro do Pentágono é muita aí as pessoas analisam né todo esse cenário todo esse cenário né olha só a notícia agora irmãos essa notícia de agora Israel está preparada se o Irã contrata Kawa porta-voz da IDF diz que não há mudanças atuais nas diretrizes da retaguarda enquanto Israel ataca o Irã em uma breve declaração em vídeo olha aí as imagens do ataque o porta-voz da IDF contra almirante Daniel Agari disse que não há mudanças nas instruções para civis neste momento pois os ataques estão sendo realizados no Irã a IDF está totalmente preparada para o ataque e defesa estamos acompanhando o desenvolvimento do Irã e seus representantes na região ele disse estamos conduzindo uma avaliação contínua na situação na frente doméstica e neste estágio não há nenhuma mudança nas instruções do comando de frente doméstica vocês devem continuar alertas e vigilantes e obedecer as diretrizes do comando da frente doméstica crescente então veja Israel já está atacando o Irã mandou o povo ficar em alerta mandou o povo ficar em alerta né mas para que está tudo dentro dos conformes e qualquer coisa que acontecer de o Irã contra-atacar se o Irã contra-atacar eles vão alertar o povo né e começou irmãos e muita gente já liga essas informações infelizmente há uma há uma terceira G mundial né há uma terceira G mundial eu estou aqui dentro de atualização quase que ao vivo aqui ó Israel anuncia IDF anuncia que Israel está realizando ataques precisos em alvos militares no Irã a IDF confirmou o lançamento de ataques em uma declaração a IDF diz que está realizando ataques precisos em alvos militares iranianos em resposta a meses de ataque contínuo do regime do Irã contra o Estado de Israel o regime do Irã e seus representantes da região tem atacado Israel implacavelmente desde 7 de outubro em 7 frentes incluindo ataques diretos de solo iraniano dizem militares como qualquer outro país soberano do mundo o Estado de Israel tem o direito e deve e dever de responder continua a declaração a IDF dizem que suas capacidades defensivas e ofensivas estão totalmente mobilizadas e que farão tudo o que for necessário para defender o Estado de Israel e o povo de Israel começou né irmãos o contra-ataque e eu repito o contra-ataque o contra-ataque eu estou num portal é só vocês entrar nesse portal e traduzir é direto de Israel tá pode ver lá que tem um cliquezinho que eles estão acompanhando ao vivo o que está acontecendo e eu vou dizer que o que mais chama a minha atenção nisso daí meus irmãos é que você não vê nenhum país do Oriente Médio defendendo o Irã me diz qual país do Oriente Médio o Iraque tá sendo o a Síria também foi atacada por Israel agora essa notícia é forte irmão Giel Torren o Gustavo tava destruindo o Gunai nas redes sociais silenciaram ele essa é a ideia olha só irmãos olha só me diga qual país do Oriente Médio está defendendo o Irã qual 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 país Arábia Saudita não tá o Catar não tá o Emirados Árabes não tá o Egito não está que são protagonistas daquela região eles não estão se envolvendo eles não estão se envolvendo por que meu irmão porque o Irã vai ser enfraquecido por mais que não seja um país árabe eles são aliados não está tendo apoio do Iraque não está tendo apoio da Síria por mais que existe células deles lá o Líbano está sobre ataque de Israel que é o aliados né através do resbolar uma célula do Irã dentro do Líbano o Hamas na faixa de gás e os Holtz no Iêmen mas veja que todos estão sendo contra-atacados então o enfraquecimento irmãos escreva o que o pastor Carlos está falando o enfraquecimento do Irã colocará colocará agora a Arábia Saudita como uma uma forte protagonista do Oriente Médio e a Arábia Saudita já assinou o acordo de paz com Israel e vai assumir um posto de pacificar todo esse conflito e vai vir com certeza o pedido de Israel para construção do terceiro templo o câncer do Oriente Médio é os Routes o Ramaz e o Hezbollah e o povo está animado com o que Israel está fazendo só os países como a França o Brasil e outros que estão defendendo essa tirania do Irã essa tirania do Irã é uma tirania mas 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 o cenário apocalíptico está se levantando o cenário apocalíptico está se levantando e o povo não está percebendo olha quem vai entrar no BRICS meus irmãos olha quem vai entrar no BRICS Cuba Bolívia Turquia Nigéria e mais nove países farão farão parte do BRICS depois a gente fala mais sobre Israel você tem noção do que o 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 e a China estão fazendo as pessoas não analisarem são tudo países né até a Turquia pobres a Turquia não é tanto né mas são países que são foram colonizados menos menos ativos